Imagina eu que falo de linguagem, 100% das fônus, acho que 30% sabe, entende linguagem, de fônus, imagina de pais, o desafio, meu desafio na vida é transformar isso em informações que sejam possíveis de serem entendidas por todos e principalmente pelos pais, né? E depois de 50, você fala uma hora, daí os pais perguntam, tá bem, entendi tudo, doutora, mas meu filho vai falar? É, exatamente. Uma coisa assim, pensa pra essa família, pra esse pai ter que entender a linguagem, por exemplo, do psicólogo, que tá falando reforço, contingência, análise funcional, tá, né? Da fono, da física, da neuropsicóloga. Mano, desculpa, não era educado. E eles nem escolheram, a gente já escolheu, a gente gosta, os caras escolheram, a gente escolheu ir atrás de escutar essas coisas. Então assim, quando se falou, tem que perguntar, mas assim, agora pensa, acho que é nesse ponto, assim, como que, como, como? E o cara, realmente, ele vai chegar e falar assim, né? Eu acho que quando ele chega e fala assim, olha, Ana, por favor, fala lá com a psicóloga, porque assim, gente, agora pensa a cabeça dele, que realmente, realmente, assim, olha, eu tô pedindo socorro aí, né? Mas eu acho que assim, cabe a nós, realmente. A gente tem, eu sempre falo mesmo. Pode deixar, eu vou fazer reunião com a equipe, eu vou conversar, eu acho que essa coisa também de um telefone sem fio, de ficar passando pra eles, pra eles passarem, eu não concordo, eu acho que a gente, comprei a causa, eu vou conversar, pode deixar, eu vou conversar com o profissional e vou falar diretamente do profissional. O que eu acho só é assim, não é eles entenderem pra eles fazerem mesmo o telefone sem fio, não, não, eu acho que eu tenho que falar com a Ana Lúcia, o que eu vi, vamos discutir, vou te passar e aí a gente vai na nossa linguagem, direto e reto e pronto. Mas os pais precisam entender aquilo, não é nem pra poder passar adiante, é pra fazer sentido pra eles o que vai ser feito com o filho deles, pra eles comprarem o tratamento, pra eles entenderem o que vai ser feito, porque se eles não entenderem o que vai ser feito, se eles não entenderem o que tá acontecendo, as coisas não vão fluir. Sim, aí ele vai chegar em casa, não vai conseguir brincar, não vai conseguir fazer as coisas, vai ficar angustiado e vai fazer o que? Dar um tablet pro menino assistir um vídeo, porque ele não vai ter outro recurso com aquela criança agitada, não vai saber o que fazer no lugar, não vai saber usar dois bloquinhos de madeira pra sentar no chão e brincar com ele. E aí, eu até falo assim, aí acabou, a gente perde tudo. E aí vamos lá, acho que de todas as áreas, e a gente puxando a Serginha pra nossa, né, então vamos lá, psicólogos, né, eu acho que linguagem técnica a gente usa com outros profissionais, com técnicos, né, então às vezes eu vejo que essa linguagem técnica soa ali como uma questão que é de poder, eu sei, eu vou mostrar, 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 né, eu vou mostrar, né, eu acho que fica aí uma dica que usa, 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 né, usa entre a equipe. É, muitas vezes o profissional tem medo de simplificar o que ele faz e de daí perder a importância do que ele tá fazendo. Mas você sabe que eu entrei, né, teve um período da minha vida ali que eu entrei nessa crise, porque na minha fala com os pais eu sempre usei mesmo uma linguagem mais simples, até porque a forma mesmo de eu me expressar é uma forma que, pra eu organizar o meu raciocínio é uma linguagem já de TBH. Então pra eu ter entendido também o que aquele paciente fez, eu já traduzi pra mim aquilo também, entendeu? Então na hora que eu for passar isso pros pais é um pouco automático, eu não preciso nem fazer força pra fazer essa linguagem simples pra eles. Mas pra escrever os meus relatórios era o contrário. Porque eu achava que então o relatório, até que o modelo de relatório que eu aprendi no HC era um modelo de relatório que eu não entendi bolufas do que tá nesse relatório. Eu entendi o que o paciente tem, mas na hora que eu pegava o modelo que eu tinha que pegar o que eu tinha avaliado no HC e colocar o meu paciente dentro desse modelo que o HC tinha me falado, eu não sabia nem em que área, em que parágrafo eu tinha que encaixar aquilo. O que esse parágrafo tá falando? Será que esse parágrafo tá falando de praxia construtiva? Será que esse parágrafo tá falando de linguagem? Não tem nada que esse parágrafo tá falando. Porque era tanto termo difícil, entendeu? Era um relatório tão difícil que nem eu que já... Tudo bem, eu tava também em fase ainda de aprendizado, mas era muito difícil de entender. E aí quando eu comecei a trabalhar sozinha, que saí do HC, eu entrei nessa crise. Porque na minha cabeça eu tinha uma cobrança interna dentro de mim que os meus relatórios tinham que ser relatórios com palavras difíceis. Entendeu? E eu falava assim, gente, mas assim, ninguém vai entender nada do meu relatório. Né? E aí chegou uma hora que eu falei, gente, também não dá. Porque se bobear, nem o profissional que vai pegar o meu relatório vai entender. Só vai ser o psicólogo que vai entender o meu relatório, entendeu? E aí não é uma fono que tem que pegar? Porque se eu tô passando esse caso por uma fono, a fono tem que entender. Se eu tô passando o caso pra uma psicóloga, ela tem que entender o que tá ali. E aí chegou uma hora que assim, eu me permiti. Não, meu relatório não precisa ter uma linguagem. Eu preciso que os pais entendam, eu preciso que os profissionais entendam, entendeu? E tá tudo certo. Eu não preciso colocar umas palavras difíceis. Eu preciso que alguém saiba o que fazer com o meu relatório que tá ali. É. Porque isso aí é um documento que fica pra vida da pessoa. E eu acho que esse é o grande ponto, assim. Por isso que o canal do YouTube, essa semana a gente fez 500 mil seguidores. Oi? 500 mil seguidores? Caraca, como assim, cara? Como assim? Tem tanta gente querendo saber sobre isso, querendo falar sobre isso, né? Esse vídeo vai pra lá. E eu acho que um dos segredos do sucesso... É a sua linguagem. É a linguagem. É simples, né? Pelo contrário, quando você fala de um jeito que os pais entendem, do jeito que os profissionais entendem, você ganha muita margem pra seu tratamento melhorar muito, pra essa criança evoluir muito, né? Então não tem porque é uma bobagem ficar restringindo conhecimento. Não, você tem que passar adiante conhecimento, explicar como é que se faz pra todo mundo que quiser ouvir. Por favor, ouçam, né? Uma hora de forno por semana. Perfeito. O que que dá pra fazer? Treinar pais. Treinar pais, né? Pra fazerem 10, dessa uma virarem 10. Então, essa pessoa tá angustiada que não tem gente na cidade dela. Eu acho que, assim, a gente pode fazer supervisão, a equipe da Marta, assim, talvez pegar mesmo, né? A gente dá bastante supervisão pra as pessoas que estão fora. Então, pega uma pessoa que você confia aí na sua cidade e que a gente vai te ajudar, vai te supervisionar, vai te ajudar você, vai instrumentalizar você, vai instrumentalizar o profissional que tá ali. É isso aí. É uma boa estratégia. A gente vai pedindo pra gravar vídeos, a gente vai analisando seus vídeos. De uma hora, assim, de uma hora que você pode ter de contato com o profissional, isso se multiplica em 10, porque aí você vai aprender. Eu falo, se os pais conseguirem sentar 30 minutos de manhã com uma criança, 30 minutos de manhã, já é uma hora por dia. No final da semana, já são 7 horas na semana. Isso que não é. Eu acho que essa é a coisa boa da pandemia. Ensinou pra gente que a gente pode mesmo fazer coisas online. Sim, sim. Online tá muito bem estruturado. E a gente ficou muito segura, até porque a gente se instrumentalizou muito mais. A gente teve que se virar ali na pandemia. A gente já tinha muita estrutura, mas na pandemia a gente refinou. A gente refinou, exato. Então, eu acho que agora, então assim, essas pessoas que estão longe, que não tem, assim, estamos gabaritados para isso. A gente consegue hoje em dia fazer isso, né? Precisa ter, lógico, uma pessoa ali ao vivo, mas dá pra fazer. Mas que ela não vai ficar sem o direcionamento. Ela não vai ficar sem o direcionamento. E a grande diferença de AB Denver? O que vocês acham? Porque eu já falei algumas vezes sobre isso, mas eu queria ouvir dos profissionais. O que vocês acham que é a grande diferença? Em que ponto tá o X da questão? Eu acho que é uma pergunta que a gente escuta muito em consultório. Eu acho que é uma das campeãs, mas qual que é a diferença disso, né? Qual que eu passo? E depois a gente vai falar, se dá pra fazer com pessoas mais velhas, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que assim, nós temos alguns pontos aí, né? Quando a gente tá falando do ABBA, muitas vezes nós simplificamos a ciência, a ABBA, né? Com aquele, nós associamos, na verdade, com a famosa mesinha. Nós vamos fazer ali, naquele espaço. Que na verdade, né, gente, tem aí o nome, né? Que é uma estratégia chamada tentativas discretas, tá? Que é uma forma de se fazer. Um pedacinho. É, um pedacinho. Mas isso não é ABBA, isso não é análise do comportamento, né? Estamos falando lá de uma ciência que dá pra ser incorporadas em todos os lugares, né? Por exemplo, em empresa, nas escolas, enfim. Aí a gente entra em uma outra discussão, né? Deixa eu te interromper, mas também quando a gente tem só na mesinha e só de um jeito, todo certinho, a gente tem que levar em consideração que ele pode estar sendo feito muito errado. Sim, porque não é essa a proposta. Mesmo do ABBA mais ortodoxo, não é essa a proposta. Mesmo do ABBA ortodoxo, não é assim que se faz. Exatamente. Mesmo do ABBA mais clássico dos clássicos. Ficava muito bem claro, né? Não é assim, pra todos. Exatamente isso. Que mesmo sendo ali, né? Que nós associamos, na verdade, o ABBA com a mesinha. A mesinha, gente, a mesinha é só meramente... Então, nós não temos mais mesinha nenhum. A mesinha não vai ter mais em conjunto, tá? A pessoa vai pôr fogo na mesinha. É, a mesinha alta. Não tem nada a ver com a mesinha. Só foi só uma forma representativa aí da galera falar que... Mas é que ficou muito marcada. Ficou muito marcada. A terapia também se faz ali na mesa, né? Mas não significa que está sendo ali o ABBA. Então, qual que é a diferença, assim, né? A sacada disso? É que veio ali o Denver juntando algumas estratégias validadas, né? Dentro da análise do comportamento. Então, a gente está falando do quê? Do gerenciamento de comportamento, né? Então, como que eu vou lidar? Como que eu vou motivar? Como que eu vou reforçar essa criança? Isso aqui são conceitos dentro da análise do comportamento, né? Levou, juntou uma outra estratégia que a gente chama ali do PRT, né? Que é o treino, privotar o response, né? Response, que é o quê? Que leva muito em consideração a motivação, a falar menos ali de acordo com a criança, né? Então, tudo isso, a gente que também está dentro da nossa ciência, a ABBA, a gente está falando de ramificações, né? E aí vem o Denver para juntar alguns pontos e com característica, tá? Porque é uma teoria pesquisada ali desde os anos 80, né? Pela Celi, pela Rod. Então, assim, isso não é algo recente, mas que já vem sendo estudado. Então, elas fortaleceram diversas frentes, né? Que se tem ali a base, a análise do comportamento e falaram, opa, peraí, agora nós conseguimos realmente, eu acho que traduzir uma forma de terapia muito mais... Agradável? Agradável. Agradável. E que funciona, que tem mais resultados do que a ABBA clássica. Exatamente. Então, eu acho que, resumindo, tá? Então, vamos lá. Tentativas discretas, ABBA mesia, mas não é por conta da mesa, tá, gente? Só para o sentido aí, um pouco mais popular. É mais estruturado, né? É mais estruturado, tá? Vamos falar que é um braço. O Denver é um outro braço, como o PRT é um outro braço. Enfim, como diversas outras estratégias técnicas. Mas tudo precisa da ciência. Exatamente. E dá para aplicar em todas as idades. Quando eu terminei a formação, terminamos, a gente fez juntas o básico, depois a gente fez juntas o avançado, depois eu fui fazer a certificação internacional e depois eu fui lá para o Instituto Mind, encontrar com a Sally Rogers e passar um período lá no Instituto para fazer alguns treinamentos presenciais lá direto na Fonte. E quando eu encontrei com ela, eu fiquei super nervosa, né? Aquela, né? Super fã número um. A gente não tem artistas que a gente admira, a gente tem professores que a gente admira, né? É verdade. Não é, você é fã de algum artista que você tiraria foto? Não, você vai tirar foto com a Sally e fiquei tremendo com ela, assim, nervosa. E aí, o que eu tentei falar para ela em inglês, não sei se eu consegui, porque daí você fala, né? Eu tentei dizer para ela que... Eu tentei dizer para ela, assim, é que ela me ajudou muito a entender e me relacionar melhor com todas as pessoas, com as minhas sócias, com o meu marido, né? E vai me ajudar com os meus filhos, né? Porque eu não tinha filhos ainda, né? Então, o que eu tentei falar foi... You helped me! Me help! Fiquei tentando explicar para ela que ela fez muita diferença porque mudou a minha maneira de me relacionar com qualquer pessoa. Então, por isso que eu brinco nos cursos online que dá para usar com o marido, inclusive. Porque é verdade, né? Mas, Maíra, eu acho que bebe um pouco daquela noção que vem da neurociência de que quando você ensina alguma coisa para alguém que é motivadora, que gera prazer, você precisa ensinar meia dúzia de vezes só. Eu acho que o Denver tem essa capacidade, porque a criança fica altamente motivada, é prazeroso para ela, para nós, para quem aplica. Então, o aprendizado, ele é baseado no prazer, né? E isso gera o menor número de repetições. E aí, a criança, aquilo, ela assimila aquilo como uma coisa positiva, né? Mas tem a ver com o que o Rô, inclusive, falou. Então, assim, se a gente quer treinar, que a criança tenha prazer na relação com o outro, se a gente quer ensinar, porque isso era o que vinha na proposta, eu preciso que ele tenha prazer ao se relacionar com os amiguinhos da escola. Bom, mas então ele tem que ter prazer na hora que ele está na relação da terapia comigo. E isso é o principal que eu tenho que desenvolver com ele. A gente não tem o modelo, eu vou ter que desenvolver isso com ele. Porque ao desenvolver isso com ele, eu faço um buraquinho naquela casa que está fechada. É. Né? Ele permite um buraquinho pra eu entrar. Uh, deixei ela. Então, quem sabe agora eu vou deixar um outro buraquinho que o meu amiguinho vai entrar. É. É exatamente isso. O Denver veio pra mim e trouxe essa visão. Antes, era como se eu fosse ali o centro de tudo. O sol, né? O sol na casa 10. O sol na casa 15. E que tá na casa 15. Né? E a criança lá e não, você precisa aprender o que eu estou ensinando da forma que eu estou ensinando. E o Denver veio pra mostrar que, opa, eu preciso te olhar, eu preciso ver o seu interesse, eu preciso entender você pra eu poder te ensinar. Perfeito! Que lindo! Que lindo, né? Que lindo, né? Que lindo, né? Então, o Denver carrega isso, né? Gente, mas isso faz muito sentido. É óbvio. Porque isso é... Se eu quero isso dele, né? Eu tenho que respeitar ele. Entendeu? É, claro. Faz muito sentido. É, é uma coisa de autoridade. Ele mando, você obedece. Não, e precisa ser uma troca. É uma troca. Não é? Eu não quero que ele faça troca. Ele sabe que a terapia não tinha troca nesse sentido. Então, como é que você ensina uma coisa? Mas eu acho que o que é importante que a gente aprendeu é que essa relação é possível até nas terapias mais estruturadas. Isso! Até com crianças muito comprometidas. Exato. Com sintomas graves. Então, não é que o que a gente fazia antes estava errado. Não. Né? E eu acho até que a gente era bem suave na forma de fazer. Mas é possível também, né? Usar um modelo mais estruturado. Mas eu não consegui o resenho, é. Porque você tinha essa percepção. Então, por isso que eu acho que quando você ensina e a pessoa vai fazer mesmo ao pé da letra, no outro modelo a gente correu o risco de alguém fazer... Sim, com certeza. Então, acho que assim... Assim como foi, né? Assim como foi. Então, acho que assim... Vocês nunca fizeram isso porque vocês sempre tiveram mesmo um dom. Eu acho que na verdade as pessoas que trabalham com crianças nascem com um dom. Gente, óbvio que a gente... Foram crianças felizes. Óbvio que a gente estudou. Óbvio que a gente... Nunca deixaram morrer a criança. Mas assim, a gente não pode deixar de levar em consideração que assim, vocês têm um dom. A gente nasceu com um dom que... Porque você precisa ter essa habilidade mesmo. Não basta assim, ah, eu vou só estudar e fazer. Você vê quantas pessoas que fazem mil cursos, a pessoa não tem jeito. Não tem jeito porque não nasceu. Fala, meu amor. Não conheço a supervisão pra essa pessoa porque não vai. E não vai aí. Não muda a carreira. Exato. No ABBA mesmo, na própria ciência ABBA, tem analistas de comportamento incríveis, geniais. Mas que são teóricos. Que são... E aí, eles a gente quase diz, entendeu? Que aí, se eles pegassem essa técnica antiga e aí, se eles não tem o dom, vão aplicar o pé da letra, ferrou. Porque agora a gente tem adultos que foram tratados, né, de maneiras intensivas há anos atrás. E que agora são verbais e relatam que eles têm uma série de efeitos colaterais emocionais por terem sido tratados de maneira muito rígida, de maneira muito... Inclusive, até... Estruturada demais, né? No artigo, levantou muitos questionamentos, assim, né? Então, por exemplo, muitos adultos falam, olha, ok, isso ok, me ajudou. Só que, assim, eu hoje, eu tenho sensações, assim, de terror. Quando eu lembro que realmente eu não conseguia, era... Vai, vai, você vai fazer, você vai fazer agora. Você quer isso? Se quiser! E eles contam essa experiência e, assim, e o peso hoje, né, assim, ao lembrar de todos esses... De todos os ocorridos, assim. E não só dentro do... no sentido da nossa... Sétima terapêutica, né? Falaram sobre todas as práticas, né? Práticas dentro da parte um pouco mais sensoriais, que ninguém levava em consideração, né? A gente tá falando isso de 15, 20 anos atrás, né? Que era realmente muito aversivo. É. E que os efeitos colaterais dessa aversão, até hoje, aí perduram. Eu fiquei emocionada no seu curso, no curso que você deu de Denver, aquela vez, no hotel. O... Como ele chama? O Marcos Petri. Ele é muito lindo. Ele é muito lindo. Ele é muito lindo. Eu fiquei admirada. Ele contando de algumas situações e ele contando qual era a sensação dele ao entrar num shopping com aquele monte de estímulos, né? De luzes e de barulhos e etc. E aí eles passaram um vídeo ali mostrando... Vocês exageraram as questões sensoriais do barulho, das luzes, né? Pra gente sentir na pele o que ele sentia quando ele entrava no shopping. Realmente, assim, escutar aquele vídeo quase eu me descompensei ali na plateia. Porque era enlouquecedor, entendeu? A forma, assim, aqueles... Aqueles barulhos. Então, ele mostrando como é que era quando ele entrava no shopping. E ele falando que aí ele fazia as estereotipias dele pra ele se autorregular. Pra ele tentar compensar e se proteger de todas aquelas entradas sensoriais. E que aí ele levava bronca e que pediam pra ele parar de fazer algo que ele tava fazendo pra tentar dar conta de ficar naquele shopping. E eu fiquei muito mexida, muito emocionada. Porque eu fiquei pensando assim... Querem tanto que ele se coloque no lugar do outro. E era o que ele tava fazendo. Ele tava tentando dar conta de ficar naquele shopping pra agradar a mãe dele. Gente, é de arrepiar. Me dá vontade de chorar. Porque, assim, é o que a gente quer, não é? Não quer que ele se coloque no lugar do outro. Era o que ele tava fazendo. Ele tava tentando ficar naquele shopping. Ele tava tentando permanecer lá porque a mãe dele queria ficar lá. Só que pra ele ficar naquele shopping, ele tinha que andar naquele shopping fazendo as estereotipias dele. E já tava difícil, já tava infernal. Ele tentava fazer e aí não deixava. Era um pouco por ele, lógico. Pra ele poder entrar num equilíbrio. Mas eu senti, quando ele falou ali, que ele tava fazendo pelo outro. Tipo, me trouxeram aqui e eu tenho que dar conta de ficar aqui pra estragar o programa da minha mãe. Mas ficaram mandando eu parar de fazer. E aí, eu não consigo, então. Eu fiquei muito emocionada. Uma pessoa, um autista adulto dizendo, ninguém pede pro cego enxergar. Mas pedem pro autista aguentar, interagir, se comunicar. A gente tem que entender um pouco. Esses dias, essa semana eu recebi um relato de uma mãe falando. Não, porque a escola, até pensei em colocar fones de ouvido, porque ele se incomoda muito com o barulho da sala de aula e tal. Mas a escola entendeu que ele tinha que aprender a viver com aquilo. Que ele tinha que se esforçar e que não ia colocar não fone de ouvido. Porque ele precisava, então, aprender a viver com aqueles barulhos. Meu Deus, mas realmente, você não pede pra um cadeirante aprender a andar, dar um jeito na marcha. Ele levanta e anda, levanta e anda. E você manda o autista aguentar, cara. O que é isso, né? É muito louco. E aí, eu tive a sorte de receber isso e falei pra mãe. Não, não, você vai dar sim acessibilidade pra ele ficar na sala de aula. Ele precisa e vai se beneficiar desse fone. Então, ok, ele vai perder alguns estímulos, vai. Mas ele vai ter condições de ficar ali, né? É o que a gente tava conversando agora há pouco, né? Você tira aquilo e coloca o que no lugar? Você tira esteira de pi e coloca qual prazer no lugar? Você tira o fone e faz o que com aquele encontro? Perfeito, perfeito. É uma agressão, muitas vezes. Uma agressão, né? Foi o que eu falei pra mãe, assim. Se você vai pro Alasca, então, entenda uma necessidade sensorial. Uma necessidade sensorial não é uma frescura. Você ir pro Alasca e te colocarem lá no meio do gelo de biquíni, de biquíni e você tem que ir assistindo uma aula e tendo que prestar atenção na lição, na tarefa e você tem que se acostumar a ficar ali naquele ambiente daquela maneira, né? Então, se vira. É uma necessidade sensorial igual a alteração que ele tem auditiva, só que como a gente não tem teoria da mente. Nós não temos teoria da mente pra empatir o cara, pra ter empatia. A gente fala que eles não têm teoria da mente, né? A gente não tem como se colocar no lugar, a gente acha que é simples. Quer só ele se esforçar no processo de reabilitação? A gente não fala das seções do neurônio espelho de você aprender com o modelo do outro. É, exato. Então, assim, eu faço pro meu paciente, eu sou com ele do mesmo jeito que eu quero que ele seja. Isso, por si só, já é uma reabilitação. Isso, por si só, já vai mudando, né? Ele já vai tendo o meu modelo. A minha forma de ser com ele é o aprendizado, né? Ele vai pegando.